Fala galera, aqui é o Eric com mais uma parte do detonado do Dark Souls, eu anotei que eu não tinha falado meu nome antes, então eu sou o Eric. Nós estamos continuando o detonado, a última parte foi o Painted World, então infelizmente a placa de captura travou no final do vídeo. Mas, bom, vamos continuar a função, aqui a gente sobe correndo, eu continuo com o mesmo set anterior, e a gente está prestes a chegar em uma das partes mais estressantes do jogo. Como se essa cidade inteira já não fosse estressante o suficiente. Está um calor de rachar aqui em Porto Alegre hoje. Véspera de Natal, a gente está no sétimo círculo do inferno, eu acho. A gente tem que dar uma puta volta nessa catedral aí, só para eu poder entrar. Como não dá para usar a porta principal. Aqui tu atrai um dele só. Ei, amigo. Ah, que legal o amigo dele está vindo. Um trambolho desses a menos. Muito bem. Dois trambolhos desses a menos. Aqui tem um inimigo novo. Atraem um de cada vez, por favor. Para não ser um saco ou matar tudo. Ah, não. Filho da puta, achei que ele fosse se jogar. E o palhaço não continuou vivo. E o palhaço não continuou vivo. Muito bem. Outro inimigo a menos. Tem um aqui embaixo. Ah, o idiota se jogou. Já que eles resolveram cometer suicídio. Agora é só atrair esses aqui. Vou torcer para mais um deles se jogar longe. Ai, cacilda. Ó, um se jogou. Agora eu vou cuidar do outro rapidinho. Muito bem. Tu tá morto, inimigo. Agora aqui tu sobe correndo. Ignora essas porra dessas flechas. Como dá pra ver, eu já tinha morrido antes sentando. Estamos no take dois. É brincadeira. Ah, não. Mata esse cara o mais rápido possível. Aí. Tá. Ele tá morto. O outro não consegue nos acertar, felizmente. Segue por aqui, segue por aqui. Muito bem. A parte mais irritante desse lugar tá passada. Entramos na catedral, minha gente. Agora tu vira aqui. E... Um bonfire. Muito bem. Temos um bonfire para descansar. Próxima parte... Agora é só explorar por aqui. Próxima parte... Próxima parte... Enfrentar os Silver Knights. Eles são fortes. Como deu pra ver na luta anterior. Ou nem tanto. Vários desses baús aqui... Não são baús de verdade. Então cuidado. E alguma dessas lareiras também não são lareiras. Aqui é bom conseguir uma espada dessas que eles usam, porque ela é bem forte. Acho que depois nos bastidores eu vou dar uma procurada por uma. Ou nem precisa, né? O cara é muito sortudo. Nem precisou. Olha só que beleza. Tá. Aqui nós temos... Uma passagem secreta. Não tem nada aqui embaixo. Só um monte de baú. A gente tem que ir atacando o baú por o baú. Para lembrar qual que é mesmo. Que estranho. Estou vindo para o passo. Aê, achei. Tá. Só tem um baú aqui. Que realmente faz isso. O resto a gente pode abrir tranquilo. Vocês lembram disso? Aham. Conseguimos a armadura do... Do Ravel. Aquele cara que a gente pegou o anel e que eles estavam no começo do jogo. Agora a gente pode ficar parecido com ele. Dica, a armadura é pesada pra caralho. Onde é que tá a saída agora? Meu senso de direção no jogo é péssimo. Ah, deixa eu aproveitar e equipar a espada. Só vamos ver como ela melhora. Nossa vida. Ai. O personagem ficou pesado. Tá. Sem espada nem escudo também não. A porta não abre. Então a gente tem que subir um andar. Agora a gente tem que subir. Não é só. Não é só. Não é só. Até mais. Não é só. Não é só. É. Ai, cacete, filho da puta Muito bem, a espada é boa Uma moeda de ouro Que vale mais do que dinheiro, óbvio Muito bem, morto mais um desses palhaços Aqui tem mais um daqueles atiradores Ai, caramba, vou morrer Tá Menos um inimigo pra contar a história Mais uma porta que não abre desse lado Assim, aqui é uma porta com uma pequena armadilha Oi, amigo Essa catedral é cheia de itens Então eu vou Gastar um pouco do tempo Explorando ela Aliás, eu já posso trocar esse anel Sei lá pelo que Por isso aqui Agora a gente sobe aqui 225 só de ataque Vou voltar pro Pra lança Mas é aquela arma ali melhorando Dando mais 5 pra ela A gente Fica bem fortinho Muito bem Menos um a menos Menos um palhaço É que nós encontramos nosso gordinho favorito Ele Que ajuda pra Vencer esses carinhas aqui Ai, caramba Vem aqui, palhaço Legal Legal que ele pode acertar também O gordinho Imagina se ele mata ele aqui Falta um NPC Bom São três Falta um Faltam dois Aliás Meu Deus do céu Falta um Agora depois desse vai faltar um Todas as minhas habilidades matemáticas foram Demonstradas nesse vídeo Descrição Estrela Espere urenco Segundo Minha 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 Lembra sempre de atacar as porra dos baús, porque eu nunca lembro qual é qual, então daqui a pouco tu tem um baú te comendo e se ele te pega é morte na certa. É sim, muito obrigado, isso dá 5% a mais de HP, não é muita coisa? Abrimos uma porta, lembra onde tinha o carinha atirando cork flash na gente? Então é aqui, agora eu não lembro o que fazer, aqui tem uma porta que a gente não consegue descer, aqui tem outra porta para a gente abrir. Ai caramba, o cara tá loprado hoje, hein? Tem um item para lá. E lá para baixo tem um Titanite Demon, não sei se dá para ver ele ali. Eu não me lembro o que tem lá para baixo, de interessante. Ó, 10 mil souls aqui. Em breve a gente vai achar um ferreiro. Tá, ali tá o gordo mongolão. Bom, agora o que a gente tem para fazer? Sobe aqui. Fazia tempo que eu não explorava o mapa inteiro com vocês. Cuidado para não tomar uma flechada desse cara, porque essa flechada dói. E faz o teu boneco voar longe também. Ah, puta que pariu. Morrer aqui não tá nos meus planos. Ai caralho. Mas também meus astos flasso estão quase acabando. Muito bem, outro a menos. Esse aqui dá um pouquinho mais de experiência para ser mais chato. Agora descendo a gente vai descer tudo isso aqui. Todo aquele caminho que a gente desceu no início. Aqui temos várias cabeças de dragão. Felizmente elas são inofensivas. Atrai um deles. Ah! Filha da puta! Filha da puta! Eu acho que a gente vai descer. Eu acho que a gente vai abrir um atalho. Outro. Não me lembro se tem mais coisas aqui, mas eu acredito que não. Tá. Olha que legal a gente conseguiu uma armadura de cavaleiro prateado. Ela não é melhor que aquela do Black Knight. do... Do... Armadura negra que a gente tinha conseguido antes, mas... Já é bem útil. Então. Tudo explorado. A gente pode voltar para o bonfire. Que é aqui. E... Dar por fim da nossa... Desse... Mais... Gameplay. Bom galera, o vídeo é isso. Próxima parte a gente vai concluir a exploração e enfrentar os chefes. São dois aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar e tudo mais. Era isso. Tchau gente.